Ah, cadê meu negócio aqui? Tá aqui? Cadê meu negócio? Eu olhei pra baixo, assim, eu falei, caramba, né? É, bom, eu quero, eu quero que vocês, é, também de receber uma pancada aí, uma pancada daquelas, viu, daquelas, né? Parece que o Brasil vai, vai gostar disso aí, hein? Parece que o Brasil vai, vai abraçar isso aí, hein? Eca, eca, eu amo a perereca. 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 Que grande, tá com ela? Eca, eca, eu amo a perereca. É a nova do Tigrão Brasil, olha aí Que beleza, né? Olha, quando a gente fala que o Tigrão está adormecido De repente ele vem com uma maravilha dessa E faz o Brasil se convencer que ele é realmente um dos maiores artistas deste Brasil, né?